Por que participar de um evento científico? Bem, o primeiro ponto de vantagem para você é a aprendizagem. Quanto mais congressos você souber a existência, verificar a agenda e participar, mais você vai aprender com as palestras, com os workshops, com os cursos. Nesses congressos ocorre um grande compartilhamento de conhecimentos. Então, lá que acadêmicos se reúnem, apresentam seus trabalhos, então você fica atualizado sobre os temas. Muitas pessoas acham que estão tendo uma ideia inovadora, mas sem ler os artigos publicados em congressos, em revistas, sem participar de congressos, muitas vezes estão tendo uma ideia que muitas pessoas já tiveram. Então, antes de pensar em site, procure acessar o site desses congressos, procurem ver o que está sendo discutido, quais são os temas sugeridos nesses congressos, para que depois você tenha as ideias aos poucos, a partir de muita leitura. Porque a ideia que é o fundamental no trabalho científico, é aquilo que você quer defender, é o seu argumento. O método científico, o quantitativo, o método estatístico, é uma ferramenta que você vai utilizar para chegar na conclusão de forma científica, que não seja somente a sua opinião, mas que isso seja fundamentado em dados, e que isso seja fundamentado também em uma teoria de base que você utilizou na revisão da literatura. Então, ao participar de congressos, como ouvinte ou como apresentador de trabalho, você fica atualizado sobre o tema, sobre os temas mais emergentes. E isso ajuda a direcionar a sua carreira, porque assim você vai escolhendo uma área de especialidade, você vai observar os setores mais especializados na área de estudo, e com isso você vai poder trazer uma contribuição prática na empresa que você trabalha ou for trabalhar. Para a iniciação científica, também é uma grande vantagem, porque os congressos sempre têm uma área destinada a trabalhos de alunos de graduação. Então, é a melhor forma de ingressar nesse meio científico, assistir inicialmente ao congresso como ouvinte. Então, lá você vai participar do congresso, fazer a sua inscrição, mas vai apenas assistir às palestras, às apresentações de trabalhos. Assim, você vai verificar quanto tempo leva para fazer a apresentação do trabalho, como é o debate, como é a palestra, e chegará de uma forma mais calma no momento em que você mesmo for apresentar. Ali, procure aprender com as apresentações e os trabalhos dos colegas, converse com esses colegas, assista a essas palestras e aproveite ao máximo para ganhar conhecimentos, para adquirir ideias e materiais que permitam a você, posteriormente, escrever artigos científicos sobre esses temas, sobre um dos temas que você assistiu no evento científico. E isso também, depois, vai permitir a você ter um certificado de maior valor, que é o certificado de apresentador de trabalho, e não somente o certificado de participação como ouvinte. Os dois contam no currículo, mas o certificado de apresentação de trabalho conta bastante. Você pode, inclusive, validar o seu trabalho como TCC, dependendo da instituição que você faz parte. Na contabilidade, na UFSC, na administração, é possível você validar o TCC como artigo científico, porque é considerado que, se você fez um trabalho aprofundado sobre um tema, você leu bastante sobre o tema e utilizou a aplicação de um método de forma clara, você chegou a uma conclusão científica. Bom, esses congressos também têm a vantagem de permitir inovação, criação de novas tecnologias, novas leis, novas práticas de mercado. Então, são nos congressos que são debatidos por parte de especialistas, de pesquisadores que se aprofundaram em determinado assunto, diversos temas, e esses temas vão gerar uma nova tecnologia, uma nova agenda de estudos, uma nova agenda de pesquisa, novos caminhos para as pesquisas, novos insights, novas ideias. Por experiência prática, dos meus orientandos, que mais participaram de congressos e mais apresentaram trabalhos em congressos, surgiram as melhores dissertações, os melhores trabalhos na forma de artigo científico, porque eles ganharam conhecimento sobre o assunto, aprenderam como fazer, aprenderam o que é ciência, e se inspiraram para fazer um trabalho melhor, que depois foi valorizado e aprovado. É válido também para o desenvolvimento do currículo. As empresas querem pessoas que tenham iniciativa, que tenham uma boa capacidade de comunicação, que saibam fazer uma boa redação, que tenham lógica nas ideias, que tenham ideias claras. Então, as empresas estão buscando também pessoas com esse perfil. Então, pessoas que já têm publicação científica, chegam no mercado de trabalho com um fator que dá o seu diferencial. Programas de pós-graduação, programas de mestrado profissional, de mestrado acadêmico, de doutorado, analisam o currículo dos candidatos, analisam o projeto de pesquisa, entrevistam a pessoa. Dependendo do programa, é diferente, mas, em geral, é comum analisar a pontuação em publicações científicas, em congressos e em revistas, a experiência profissional, a ideia que vai trazer para o programa, como o projeto de pesquisa, a entrevista, como o candidato se sai. Então, isso tudo é analisado em conjunto, mas a publicação científica conta bastante. Isso varia de programa de pós-graduação para programa, mas vários deles, grande parte deles, analisa pontuação em publicações científicas como um grande fator. Networking. Os congressos científicos também permitem um grande networking. Você pode conhecer pessoas de outras regiões, até de outros países, verificar pessoas que estão pesquisando sobre um tema, ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, trazer as suas ideias e verificar o que essas pessoas acham. Então, não é somente a participação, mas também a oportunidade de estar junto com outras pessoas com o mesmo interesse, de compartilhar ideias, de tirar dúvidas e estabelecer contatos, ou seja, o networking. Então, há diversas vantagens de participar em congressos científicos. Então, a minha sugestão é que procurem participar ao máximo durante a sua jornada de estudos, como ouvintes em congressos, mas principalmente como apresentadores de trabalho, que é o que eu espero, pois eu conto com o talento de todos. depthos. Tchau.